Gênesia, qual é a pior coisa que você já viu? Bom, doutora, acho que a pior coisa que eu já fiz foi matada. Faça a porra do seu chato! Abaixa a merda! E eu vou te dizer, Evandro, o pecado faz maldição! Aquele que rejeita a dor são as consequências do pecado! Faça a porra, Gênesia! E todos que te acompanham! Para! E por que você fez isso? Eu matei para defender minha família. E eu matei muita gente. Você acredita em alguma culpa? Eu me perdoo, sabe? Porque eu estava me defendendo. Estava defendendo meu marido e meus filhos. Quando? Tu vai embora com o Gilmar agora, mas a gente fica! A gente fica! Gênesia, qual é o seu maior medo? Doutora, você está perguntando isso para uma mãe. Meu maior medo é perder meus filhos. Um, dois, três, quatro, cinco... E você acredita que a sua relação com a Arlete foi afetada por esse medo? Com certeza, sim. O Evandro é um criminoso. Eu acho, doutora, que quando eu olho para a Arlete, eu vejo uma mulher que só queria o bem para a família dela. E eu também só quero o bem para a minha família. Se o Evandro é um monstro, a senhora que criou esse monstro, o Dona Arlete. Como você imagina enfrentar esse seu medo? Olha, doutora, eu sou capaz de fazer tudo pela minha família. Tudo. Então, a minha psicóloga... psiquiatra... agora eu tenho um psiquiatra. Confiaria em uma mulher lidando com a minha cabeça. Você quer falar sobre isso? Vou usar isso aqui, ó. A gente fala do que você quiser. Me pediu para fazer um exercício que é calçar o sapato da minha filha, da Inês. É um pouco pequeno, mas... acho que... acho que é um pouquinho para fora, mas tudo bem. Me dizer como é que eu vejo, como é que eu sinto a Inês. Então, vou fazer isso agora, tá? Sabia que o Evandro quase me matou? Pai! Sabia que foi o Evandro que matou a sua mãe? Difícil falar da minha filha, mas eu acho que ela é uma menina inteligente, é uma menina bonita, uma menina cheia de vida. Você está nessa vida há muito tempo? Ela é importantíssima para mim, porque de alguma maneira eu comecei a perceber que eu precisava cuidar de alguém. Você quer namorar fraficante? É isso que você quer da sua vida? Me fala! É isso que você quer da sua vida? Além do mais, é um assassino! É isso que ele é! Acorda! Você também é um assassino! A falta da mãe, né? Que é uma coisa difícil. Da minha mãe que morreu na minha frente de mim. Que tem alguns problemas, não. Tem... É ouro branco, né? Ela sente que eu tento... que eu estou... tentando ficar presente. E agora ela está vivendo comigo e... Confesso que estou podendo entender mais a Inês e... É muito estranho ficar tanto tempo longe da filha. Você voltou a cheirar. Eu espero que ela... volte a estudar. Me deixa! Que ela termine a faculdade, que ela... Que a gente possa ficar mais próximo. Estudar vai te ajudar. Eu amo muito minha filha. Bom, eu sou a Jayse. Estou aqui hoje para botar os sapatos da Arlete. Que eu vou tentar entender um pouco mais dela. Vamos, Maria. Pega a mochila que vem. Eu tenho a guarda da Maria Jayse. Eu tenho direito sobre ela. E vou levar ela daqui. A Arlete é minha sogra, né? Mas eu acho que a Arlete gosta de mim. A Arlete sabe do meu bom coração, sabe? Ela sabe que eu quero melhor para minha família. Ela sabe essas coisas. A tia prometeu que ia cuidar de você. Vamos, filha. Vem. Mas ela me acha meio... Vai tudo bem. Quem viu a Maria? 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 Ei! Eu acho que o mais bacana dessa temporada do Gilmar vai ser mostrar o lado humano dele. Vai! O Gilmar que ama. Tá grande, tá forte, hein, Tica? Que negócio é esse de Tica aí, hein? Escolta pela América do Sul, meu amor. Você acaba pegando um Tica, um gracias, um puto... Mas tá sempre pronto, né? Pra cumprir a missão ao lado do Evandro. Já não tô entrando! Já não tô entrando, Evandro! O que vai mais afetar o Gilmar nessa temporada vai ser uma crise que ele vai ter, assim. Meu Zana, meu amor, calma aí. O que tá acontecendo contigo, cara? Ele vai passar por uma crise emocional muito grande. A ordem é continuar atrás dela. Filhar famílias tem na Bolívia porque Evandro também está. Cara, o Evandro, ele tá sempre mergulhando mais nesse mundo que ele vive. Quero o valor do carregamento. Ah, eu não tenho. Então vou ter que fazer vigilância em sua casa. E quanto mais ele mergulha, mais ele se complica em casa da família. Quem tirou isso aqui? Açaí é você, os seus filhos e a Maria. Eles vão te acusar de sequestro. Então tudo que vocês viram na primeira temporada com a mãe... Eu vou arrombar essa merda. Passa por cima de mim. Tudo que vocês viram com o irmão... Força, merda! Seus filhos... É a polícia! Pt, tranca! Isso vai ganhar mais força. Fala, amor! Evandro, tem uns homens aqui. Merda! Agora ele tá no mercado maior... Miami. E muito mais complicado. Tô fazendo aquilo. Abre o baú! Então vocês vão esperar muitas aventuras aí do Evandro... Tanto em casa quanto fora de casa. Morelo, qual é a pior coisa que você já fez? Ter deixado o Evandro escapar. E por que você fez isso? Porque no sistema da polícia que eu trabalho... Eu não tenho condição de... Tá aqui seu advogado, porra! Fala com ele! Fala com ele, caralho! Morelo! Me assegurar de tudo que acontece quando eu não tô presente. Você acredita que você tem alguma culpa... Em todas as tragédias que foram causadas, Morelo? É difícil falar em culpa. Eu acho que... Eu acho que todo mundo tem alguma responsabilidade sobre alguma tragédia, entendeu? Você também é um assassino! E aí? Qual é o seu maior medo? Medo? De ter medo, entendeu? Eu tenho muito receio de perder minha filha. E como é que você imagina enfrentar esse medo? Sendo obstinado nas coisas que eu quero fazer e que esse sistema burocrático me impede. Meu Deus! Música